A epigenômica é a área do conhecimento que estuda como os estímulos ambientais, incluindo a dieta, modificam a expressão gênica. Isso é importante porque conforme a gente vai envelhecendo, a instabilidade do DNA fica maior, o que leva a erros de leitura do material genético. Os alimentos de origem vegetal vão conter uma série de vitaminas e de minerais capazes de modificar essa expressão genética. Além disso, vão conter compostos bioativos que também participam desse processo. Então a maçã contém floretina, o brócolis, isotiancianatos, as castanhas, ácido anacárdico, as frutas cítricas, esperidina, a canela, ácido cumarínico, o café, ácido cafeico, o alho, o alilmercapitano, as uvas contêm resveratrol, a soja genisteína, o chá verde, a epigalocatequina galato, o tomate, o licopeno e o açafrão, a curcumina. Então esses compostos todos, por diferentes mecanismos, vão chegar ali no DNA, podendo, por exemplo, diminuir a expressão de genes que causam câncer, ou de genes que causam demência. Por isso é muito importante uma dieta baseada em plantas e bastante variada. Além disso, você pode fazer o seu teste nutrigenético para descobrir qual é a sua individualidade, quais são as áreas ali que merecem melhor atenção. Então você é uma pessoa que produz muito radical livre, ou que inflama demais, ou que não lida bem com determinados nutrientes, como carboidrato simples. E esses exames nos dão uma série de informações sobre como nós lidamos com os alimentos, sobre como nós lidamos com os nutrientes, e isso facilita uma prescrição mais individualizada, inclusive de suplementos multivitamínicos, minerais, mas também de fitoquímicos.